Eu disse, são poucas, mas são boas, como por exemplo, a companhia de minha mulher, Glória a ele mesmo. No ano passado, voltou ao teatro com a peça O Camareiro. Na televisão, os últimos trabalhos foram nas novelas A Lei do Amor e O Dúlio e Paixão. Mas acredite em seu pai, eu fiz o que é pude. Eu me formei junto com a televisão. A televisão foi andando e eu fui andando junto. Isso é gostoso. Eu acho que eu sou dos poucos que foi andando junto com a televisão. Uma trajetória que mudou o próprio Tarcísio Meira e fascinou todos aqueles que tiveram o privilégio de assistir. Nós vamos resolver isso já já agora e a mesma, e a na bala.